Dani, Dani, Dani Mixer Pode arrumar as malas E mora nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos E já imaginei a gente Num lugar sob medida Com uma minicópia sua E outra minha Num jardim de amor Pra gente cuidar Vem, neném Eu quero só você e mais Ninguém, eu digo sim E você diz também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Eu quero só você e mais Ninguém, eu digo sim E você diz também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Maria Júlia na pegada do hit Puxa menina Pode arrumar as malas E mora nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente No lugar sob medida Com uma minicópia sua Puxa e outra minha Vem, neném Num jardim de amor Você diz também Que o coração já tá dizendo amém Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Você gosta de livros e um cinema Mas no fim de semana Mas no fim de semana tem minha pegadinha Você sempre prefere algo casual Pra mim não é normal Mundo distinto Vou te emprestar os meus olhos Você vai perceber Como o teu sorriso é lindo de se ver Você nem tem noção Meu jeito insano Se infer é o teu Eu virei refém desse amor E eu confesso a você A vida é minha Mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance A vida é minha Mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance Maria Júlia na pegada do hit Alô, Vossônia Vou te emprestar os meus olhos Você vai perceber Como o teu sorriso é lindo de se ver Você nem tem noção Meu jeito insano Se infer é o teu Eu virei refém desse amor E eu confesso a você A vida é minha Mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance A vida é minha Mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Minha barriguinha não Minha barriguinha não Maria Júlia na pegada do hit Hoje que é ozinho é nóis Ele tá vindo aí Chegando só pra me ver Cheiroso e gostoso Eu pago o pau pra você Não vejo a hora dele chegar Todo tem gozo Querendo me amar Mandou mensagem Que já tá perto Já tá no outro quarteirão Eu vou deixando O portão aberto Pra encontrar essa emoção Já tô chegando Pegando minha barriguinha Oxe, euzinho Não faço isso não Minha barriguinha não Minha barriguinha não A um outro lugar Pra você pegar Pegue meu umbiguinho Dança mais um pouquinho Que eu deixo rolar Minha barriguinha não Minha barriguinha não A um outro lugar Pra você pegar Pegue meu umbiguinho Dança mais um pouquinho Que eu deixo rolar E pra cantar comigo O novo fenômeno do arroja Caiãozinho Ferraz Deixa comigo Maria Júlia Agora é Caiãozinho Ela tá vindo aí Chegando só pra me ver Cheirando gostosa Eu vou ocupar pra você Não deixe a hora dela chegar Toda bem goza Querendo me amar Mandou mensagens Já tá perto Já tá no outro quarteirão Eu vou deixando Eu vou deixando O cão aberto Pra encurtar essa emoção Já vou chegando Pegando minha barriguinha Cheio de olhinha Não faço não Minha barriguinha não Minha barriguinha não Arruma outro lugar Pegue meu umbiguinho Deixa mais um pouquinho Me faça arrepiar Minha barriguinha não Minha barriguinha não Arruma outro lugar Pra você pegar Pegue meu umbiguinho Deixa mais um pouquinho Me faça arrepiar Um novo fenômeno Do arroja Caiozinho Ferrado Olha minha parceira Maria Júlia Tamo junto Colado do Caiozinho É nóis Na pegada do hit Rasga, menino Eu queria Ser a toalha Que enxugar o teu corpo Eu queria Ser o cordão aí Grudado em seu pescoço Com você Tô feliz e sofrendo Tudo ao mesmo tempo Ninguém entende Mas eu entendo Se alguém me perguntar Por que é que eu tô na sua É que eu não resisto É se você para, para Continua É que eu me apaixonei No seu amor de lua É um tira Não tira Roupa Acaba sempre nua Se alguém me perguntar Por que é que eu tô na sua É que eu não resisto É se você para, para Continua É que eu me apaixonei No seu amor de lua É um tira Não tira Roupa Acaba sempre nua Maria Júlia Maria Júlia na pegada do hit É nóis Com você Tô feliz e sofrendo Tudo ao mesmo tempo Ninguém entende Mas eu entendo Se alguém me perguntar Por que é que eu tô na sua É que eu não resisto É se você para, para Continua É que eu me apaixonei No seu amor de lua É um tira Não tira Roupa Acaba sempre nua Se alguém me perguntar Por que é que eu tô na sua É que eu não resisto É se você para, para Continua É que eu me apaixonei No seu amor de lua É um tira Não tira Roupa Acaba sempre nua Vai tio Desculpa aí, viu? É nóis Fui boba Imantura de mão Deixei escapar entre meus dedos Seu amor, nosso apartamento Futuro perfeito Se eu pudesse, tentava de não ter você aqui Quase morro Tentando encontrar o contato novo dele agora Eu sei que ele já tá em outra e que vai embora Mas existe consideração, sei que vai me ouvir Só vou pedir desculpas Nosso frateiro acabou, novo amor Veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vou mais ficar juntos Porque eu entreguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ela viajando As amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Suas fotos com ela viajando As amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Maria Júlia Maria Júlia na pegada do hit Um abraço, meu amigo Bosco Motos Só vou pedir desculpas Nosso frateiro acabou, novo amor Veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vou mais ficar juntos Porque eu entreguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ela viajando As amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Suas fotos com ela viajando As amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar, ah, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar, ah, que a gente não vai mais voltar Alô, tô ligando só pra te dizer que agora acabou Você teve tudo nas mãos, não valorizou Só me deixando sem carinho Toda vez eu queria um chamego e bate a porta Tudo bem, tô deixando você, isso já não me importa Eu vou seguir o meu caminho Agora eu vou desligar Arruma minha mala que eu tô indo aí buscar E eu não vou ser mais É, quando eu cheguei em casa em frente ao portão E vi você chorando e o celular na mão Pesou na consciência, eu vi que fiz besteira É, foi uma cena forte pro meu coração Você chorando riu, sentada no chão Eu tive que dizer que era brincadeira Colei seu rosto no meu peito Falei que não pensei direito E era a raiva passageira Maria Júlia na pegada do hit Oxe menina, é nóis Agora eu vou desligar Agora eu vou desligar Você chorando riu, sentada no chão Eu tive que dizer que era brincadeira É, quando eu cheguei em casa em frente ao portão E vi você chorando e o celular na mão Pesou na consciência, eu vi que fiz besteira É, foi uma cena forte pro meu coração Você chorando riu, sentada no chão Eu tive que dizer que era brincadeira Colei seu rosto no meu peito Falei que não pensei direito E era a raiva passageira Você me trocou por outra E agora vem dizer que não me esqueceu Eu devo ter cara de boba Pra você que conheço a tudo que se prendeu Aqui não, neném Você mexeu com a pessoa errada Comigo aqui se faz, aqui se paga Foi mal, mas eu vou ter que devolver Na mesma moeda pra você Quem mandou cê vacilar Com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Hoje você vai chorar Chora feito um bebezinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Que mandou cê vacilar Com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Hoje você vai chorar Chora feito um bebezinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Maria Júlia na pegada Maria Júlia na pegada do hit Maria Júlia na pegada do hit Lá de uma topeças Essa mata é ponte É nóis Aqui não, neném Você mexeu com a pessoa errada Comigo aqui se faz, aqui se paga Foi mal, mas eu vou ter que devolver Na mesma moeda pra você Quem mandou cê vacilar Com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Hoje você vai chorar Chora feito um bebezinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Quem mandou cê vacilar Com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Hoje você vai chorar Chora feito um bebezinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Amor, que bom que você veio, fica comigo Tô colando os retratos, esquecendo de tudo Tudo que a gente viveu, eu sei que ela queria Mas não vou largar você, não vou dar rodadinha Eu já falei pra ela, quem me ouve, vai Eu já falei pra ela, quem me ouve, vai Feche aquela porta, esquece aquela outra Você agora está comigo, e o meu beijo você não esquece mais Feche aquela porta, esquece aquela outra Você agora está comigo, e o meu beijo você não esquece mais E eu, só sendo uma tonta mesmo De bandeja eu não te entrego pra ninguém Ela vai ver quem manda aqui nessa bagaça Feche aquela porta, esquece aquela outra Maria Júlia Feche aquela porta, esquece aquela outra Você agora está comigo, e o meu beijo você não esquece mais Feche aquela porta, esquece aquela outra Você agora está comigo, e o meu beijo você não esquece mais Lalalalala, lalalalala, ela Lalalalala, ela Fica comigo Fique achando que eu sou boba, não vou te perdoar Traição, não tem perdão, você escolheu ficar Desse jeito, sem me amar Por isso eu dei um fim nesse falso amor O que você fez comigo, pode fazer com outra Enganar Vai, atrás de outra Eu não te quero mais Esse é o nosso fim Vai, atrás de outra Eu não te quero mais Você me fez de trouxa Vai, atrás de outra Eu não te quero mais Eu não te quero mais Esse é o nosso fim Vai, atrás de outra Eu não te quero mais Você me fez de trouxa Maria Júlia na pegada do hit Puxa menina Fique achando que eu sou boba, não vou te perdoar Traição, não tem perdão, você escolheu ficar Desse jeito, sem me amar Por isso eu dei um fim nesse falso amor O que você fez comigo, pode fazer com outra Vai, atrás de outra Eu não te quero mais Eu não te quero mais Esse é o nosso fim Vai, atrás de outra Vai, atrás de outra Eu não te quero mais Você me fez de trouxa Vai, atrás de outra Eu não te quero mais Esse é o nosso fim Esse é o nosso fim Vai, atrás de outra Vai, atrás de outra Eu não te quero mais Você me fez de trouxa Maria Júlia na pegada do hit Eu tô preocupada comigo Tô olhando suas fotos Imaginando a gente juntos Parece até castigo Eu te querendo como amor E você me olhando como amigo E mesmo assim eu vou tentar Te ganhar pra mim Não custa nada eu sonhar Em ter você aqui Pra te dar um monte de beijinho Muito amor e carinho Isso nunca vai faltar E se quiser mais um pouquinho Quem sabe a gente pode até casar Pra te dar um monte de beijinho Muito amor e carinho Isso nunca vai faltar E se quiser mais um pouquinho Quem sabe a gente pode até casar Vai, tio Em nome de Vardinho Mota peças Essa marca é forte Maria Júlia na pegada do hit É nóis Tô preocupada comigo Tô olhando suas fotos Imaginando a gente juntos Parece até castigo Eu te querendo como amor E você me olhando como amigo E mesmo assim eu vou tentar Te ganhar pra mim Não custa nada eu sonhar Em ter você aqui Pra te dar um monte de beijinho Muito amor e carinho Isso nunca vai faltar E se quiser mais um pouquinho Quem sabe a gente pode até casar Pra te dar um monte de beijinho Muito amor e carinho Isso nunca vai faltar E se quiser mais um pouquinho Quem sabe a gente pode até casar Pra te dar um monte de beijinho Muito amor e carinho Isso nunca vai faltar E se quiser mais um pouquinho Quem sabe a gente pode até casar Pra te dar um monte de beijinho Muito amor e carinho Isso nunca vai faltar E se quiser mais um pouquinho Quem sabe a gente pode até casar Boa Tio Bolinha CS Estúdio é nóis Oh, 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 oh Cê tá com ele, né? Só pra me esquecer Será que eles sabem disso? Que você ligar pra mim toda madruga Me dissita com saudade, pede pra voltar Me disseram tempo desigual de sulta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O de entrada é certo Depois que pede sabe valorizar O de entrada é certo Depois que pede sabe valorizar Cê tá com ele, né? Só pra me esquecer Será que eles sabem disso? Que você ligar pra mim toda madruga Me dissita com saudade, pede pra voltar Me disseram tempo desigual de sulta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O de entrada é certo Depois que pede sabe valorizar O de entrada é certo O de entrada é certo Depois que pede sabe valorizar Que você ligar pra mim toda a vida Que você ligar pra mim toda a vida O de entrada é certo E você ligar pra mim toda a vida E você ligar pra mim toda a vida